Nada mais belo que olhar de criança no sol da manhã Chuva de carinho é o que posso pedir nessa imagem tão sã Lindo no horizonte o amanhã que eu nunca esqueci Doce lembrança do sonho que eu vejo daqui Ser amor pra quem anseia Solidão de casa cheia Dar a voz que escandeia Ter um bom motivo para acreditar Mais bonito não há Pode acreditar Mais bonito não há Nada mais belo que abraço sereno e sabor de perdão Ver a beleza em gesto pequeno Ter a imensidão Como espalhar por aí qualquer coisa que faça sorrir Aqui é dar o silêncio das dores daqui Ser amor pra quem anseia Solidão de casa cheia Dar a voz que escandeia Ter um bom motivo para acreditar Mais bonito não há Pode acreditar Mais bonito não há Vamos lá